Tem celular, né? Tem celular? Tem celular não. Não? Tem celular não. Mas teus meninos tem? Eu não sei se eles têm. Eu ouvi dizer que eles estão usando WhatsApp e Wi-Fi. Não, Deus me livre, ele é homem, ele trabalha no hospital, mas as meninas na fermeira. Mas ele não usa WhatsApp nem Wi-Fi? Não, até agora não, né? Pois me disser. Não, conversa. É conversa, né? É conversa, meu filho. Quer dizer que eles não usam nem WhatsApp nem Wi-Fi? Ele é um homem trabalhador, o meu filho. Ele trabalha mais menina na hospital. Trabalha onde? Na hospital aí. Mais menina na fermeira.